Boa tarde. O tema da nossa conversa hoje é, como não podia deixar de ser, sobre as eleições autárquicas e denomina-se checkmate. Como toda a gente sabe, as eleições autárquicas sempre foram eleições disputadas entre vários candidatos de partidos diferentes em que um deles tem ao seu dispor um livro de cheques da Câmara Municipal para comprar os votos necessários para garantir a sua vitória nas urnas. É assim de norte a sul do país, ilhas incluídas, há mais de 40 anos. Enquanto os candidatos percorrem o Conselho a prometer o mundo melhor e a oferecer canetas e papelada, há um candidato que percorre o Conselho com livro de cheques, oferecendo subsídios, apoios, excursões, festas, almoços e jantares, casas, mobílios, eletrodomésticos, tijolos e telhas. Tudo por conta do orçamento de Estado. E agora adivinhem lá em quem é que o povo vota. Moral da história. Não há dúvida nenhuma de que, nas eleições autárquicas, o povo vota sempre na pessoa e nunca no partido, desde que essa pessoa traga consigo o livro de cheques da Câmara, bem entendido. E aí